Música Fico feliz de ter a revanche das batalhas que não atiram nossa quebrada Porque depois daquela lá no museu que eu não arrumei nada Na verdade foi até no amigo, pra você ver se bateu fiquei esquecido Mas hoje voltei, tá ligado? O que importa é que nós independente é sempre amigo Sempre unido com o Leila, cê recebeu mó bem todo mundo lá do museu Mano, eu falo que dependente se o mano perdeu ou venceu Foi mó da hora, foi mó união, sabe que o rap pra mim é família Independente se é São Paulo, RJ, mano, qualquer estado pode ser até em Brasília Porque todo mundo tratou bem, tem o mano Gomes que me recebeu em casa Mano, eu falo vai além, vamos chegar na batalha em Brasa Nós fui fazer a final do Museu 400, mano uma batalha cheia de talento Cheio de mano foda que tava lá rimando na roda, meu mano só fortalecendo o movimento E rimei contra o Alves que era uma das minhas aspirações Mano, quando eu venci eu nem acreditei, botei meus melhores versos nas versões E assim que fluiu, tô muito feliz de tá de volta Tudo bem que a mente tava travando, não tava conseguindo rima no bate e volta Um tempo enferrujado, dentro de casa só na quarentena Mas quando eu voltei a rima é o que me ajuda sempre a ir além Superar os problemas, vou passar a rima aqui pro Balota Que é o parceiro que tá de cota Quando tem uma batalha vamos de dupla que os MC vai ficar só na revolta Demorou? Aê! Representando a GF, o museu Agradeço geral da aldeia que muito bem hoje me recebeu Tá ligado, mano? Então já passa essa visão real Que eu tô vendo essa cena também ter união Sim, mano, diferente do que os mano até falar Assistindo na net, mas sabe que a gente chega e não vem Dá pra pôr de pivete, mano Porque a ideia sempre em brasa Três semanas que tô aqui Já tô sim me sentindo em casa Então é isso, parceiro Tribo que incendeia Um salve e barulho pra batalha da aldeia Obrigante, antes de eu só fumar na blunt Antes eu não era um cara interessante Vim de baixo, bitch, agora eu tô grande Ela me quer de troféu na instante Ando me sentindo um cantor de funk A bunda dela é uma roda gigante Uma hora ela desce Outra hora ela sobe Digitus, digitus, digitus Faço dinheiro pro hobby Digitus, digitus, digitus